Claudinho, tá segurando? Tá segurando, pode falar. Então, gente, a Riquel é a devoção de um menino. E hoje a gente vai ver e falar pro Bruno, né Claudinho? Isso. Aí nós vamos ver um pouquinho da conversa dela. Faz um tempão que ela tá num banheiro, agora tá no principal de menino. Então vamos lá falar pro Bruno? Vamos. Gente, só pra mim falar pra vocês aqui um pouco por cima, ó. A gente vai começar a gravar do nada aqui, que disse que a Riquel tava no banheiro falando com o menino, né? Uhum. E você quer falar pro Bruno, é isso? É. Então vamos chamar ele lá. Pra você contar pra ele, que eu não tô entendendo quase nada. Vamos lá então. Ela tá no banheiro lá fora? Uhum. Ah, tá. Aqui eu vou. Vocês estavam tirando foto com essa roupa? Tô gravando no TikTok. Aí ela falou que ia no banheiro. Bruno? Ela precisa falar um negócio pra você. Pediu pra mim gravar do nada, senhor. Nem eu tô entendendo. Que não vai ficar bravo. O que vai ser? A Riquel tá gostando de um menino. E ela tá lá no banheiro, um tempão, conversando com esse menino. Mentira. Ela falou, senhor. E ela tá fechada a porta lá. Só que eu não sei ainda. Ah, eu tô com ciuma já. Pai ciumento. Sério? Sério. Vocês estão zoando a metrolagem. E ela falou que não é metrolagem nem eu sabia desse vídeo. Ela pegou a câmera e falou, liga aqui como é que ela vai. Não, é mentira. Eu já vi esse menino lá na rua. Vamos ver lá embaixo? Sou baciosa. Ai, senhor. Vocês estão gravando com uma rua hoje, né? Não. A filha cresce, senhor. A vida é assim. Deixa eu ver quietinho, senhor. Escuta, ela tá lá embaixo. É sério, vocês não estão mais ouro. Vocês prometem. Ela falou, grava. Você viu alguma coisa? Não, eu nem fui lá ainda. Eu subi direto e falo pra ela sair. Você tá cursando cursar. Por isso que ela sumiu. Por isso que ela sumiu. Eu tava tirando foto, ela falou que ia no banheiro, conversar com a amiga dela, que eu não podia saber. Aí eu fui ver que tava escrito cursar. Uma mensagem. Aí depois ela falou, o que tá acontecendo? Depois ela ligou o que bate na cor. Aí meu Deus, você vai contar pra sua irmã? Tá me chamando. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai pra espiar. Vai, vai. Vai para a janela. Agora eu tenho que ser me, isso não é possível. Isso não é possível. Tô me chamando. Tô me chamando? Tô me chamando. Tô me chamando. Tô me chamando. Tô me chamando. Eu tô falando com o menino banheiro. Vamos lá. Tô me chamando. Tô me chamando. É ela que falou. Ela falou. É verdade, né? Não sei se você vai entrar. Missão impossível. Agora ninguém pode saber que a gente vai espionar ela, então... Shhh, shhh. Segue no botão. Ai, meu Deus. Ai, Senhor. Você consegue? Vem, Claudinho. Passa aqui. Passa, passa. Vai, vai, vai. Passou, passou. Passa, Zio. Dá uma forçadinha. Passa. Toga o pau pra cá, Lucas. Quer que eu peguei pra você ajudar ele, Bruno? Eu acho que não vai dar. Força, força. Eu acho que sim, tira a volta. É melhor você dar a volta. Passa, meu. Já volto. Eu vou fazer tudo o que eu faço. Deixa eu ver. Sai. Meu Deus. O que que tem isso? Vai, Elise. Eu? Eu vou fazer tudo! Não! Eu não vou fazer tudo! Eu não vou fazer tudo! Não. Eu estou fazendo tudo. Você está fazendo tudo. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vou tentar filmar lá pra vocês, rapazes. Agora eu tô aqui na casa dos Jumanos Bertos e eu vou gravar mais um vídeo e vou tirar uma lanção dos carinhos e aí depois eu te mando, tá bom? O que que ela falou? Tá falando muito baixo. Ela falou que ela tá aqui na sua casa e falou que ia tirar foto comigo e depois ela manda pra ele. Ah, por isso vocês colocaram essa roupa, vocês vão tirar foto. Ah, ela vai tirar uma foto pra mandar pra ele pra ver se ele acha bonito. Né? Bonita no caso. Você já veio aqui na casa dos Jumanos Bertos? Não? Ah, tá. Um dia eu trago você aqui, tá? Você topa pra gente brincar? pra gente ir na piscina pra gente ir na cama elástica topa! E acabou! O que que você tá fazendo aí? Ah, não tá. As aulas já voltou? Já? A menina ainda não tô pegando porque eu vim na escola. Não tá. Quando você vem aqui, você traz a Nutella daí eu faço um pão com Nutella muito bom. Daí eu pego, eu compro pão e você compra a Nutella e a gente faz um suco e é precioso. Eu não gostou dessa ideia, né? Você gosta de pão com Nutella? Não gostou dos bisaguinhos? Você tem que não gosta, assim, gente. Nossa, na hora eu vi seu olho brilhasse, brilhou que nem um... Um pássaro vindo. Um pássaro da garganta boca. Depois que a gente comer, a gente comprou a gente no parque da Iniciativa Cacrilática a gente vai se divertir. Eu não entendi nada que ela falou. Uma coisa a parte, eu entendi. É, na tradução aí vocês não entendem. Já sei tirar um texto. Ó, ó. É o seguinte. O que que vocês acham de ela bater na porta? Ela. Pergunta o que que você tá fazendo aí? Que você tá demorando? Vamos logo, a gente tem que tirar foto e gravar os vídeos. Tá. Tá bom, vai lá, vai lá. Tá, legal. Vai corindinho, vai corindinho. Que legal. O que é? Tá demorando demais. Ah, é porque a minha atriz desmontou pra gente tirar foto. Eu vou arrumar. Eu tenho que gravar vídeo e tirar foto. Tá, eu já vou. Tá bom. Espero. E eu vou ter que desligar porque a gente tem que fazer só isso aqui e gravar. Assim que eu chegar em casa eu tô num banho. Daí, se você quiser eu te ensinar a fazer. Eu vou te ensinar as fotos, tá bom? Beijo, tchau. Corre, 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 corre. Corre, corre. Corre, corre. Corredadinha. Ah, ai, Senhor, ai, Senhor. Espaça, Referências manyais A porta, infelic大 artificial apparatvelmente não até em casa, dá praила. Técnica, novasco, enfim. Gente, ela foi ali na camelástica, deu uma desentendida, né? Como se nada tivesse acontecido. Agora você, pra ela não ficar com vergonha, né? Nada, você pode, tipo, filmar escondido. A gente só vai perguntar o que ela tava fazendo. Nossa, ela tá legal. Você pode perguntar pra ela. Nossa, que demora. O que você tava fazendo, né? Tá bom? Tá bom. O que aconteceu? O que aconteceu, bro? A trança dela tava caindo. E aí, estão preparadas pra foto? Sim. Então, vamos lá. Que legal! A câmera acha que ela vai cair porque você tá gordinha. Eu não, eu sou uma donzada.